Jesus Fale você o nome mais maravilhoso Que é o nome de Jesus Foi assim que aconteceu comigo, ó Eu andei procurando motivos Pra poder sorrir E como andei? Eu andei procurando caminhos Pra poder andar Era um labirinto Só achei que me desse desprezo Eu não tinha a verdadeira alegria Sozinha Eu achei o meu mundo vazio E ninguém pra amar E quantas vezes amigos bateram as portas Pra você, hein? Eu queria um ajuda, um alívio Pro meu coração E foi aí que Jesus me tocou De uma forma tão bela Sincera Me ergueu Me tirou daquele mundo Tá pura ilusão Cante comigo Obrigado Obrigado, meu Jesus A tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha Obrigado, eu não ando mais sozinha Obrigado, eu não ando mais sozinha A sua vida agradeça A sua vida agradeça Esse momento agradeça Meu Senhor Eu te agradeço Com emoção Se bora Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Ah, Jesus Jesus Esse é o nome Jesus Nome sobre todo nome E quantas vezes amigos bateram as portas pra mim Eu queria um ajuda Um alívio Pro meu coração Foi aí que Jesus me tocou De uma forma tão bela Sincera Me ergueu, me tirou Deixou o mundo Da pura ilusão Obrigado, meu Jesus A tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha Ou não Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a solução Obrigado, meu Jesus A tua luz também é minha Obrigado, eu não ando mais sozinha Ou não Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Hoje eu sei que só Jesus é a salvação Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado, eu não ando mais sozinha Obrigado, meu Senhor Eu te agradeço com emoção Hoje eu sei que só Jesus é a salvação É verdade Quando eu tava cantando essa música Na hora da letra que fala assim, ó Eu achei o meu mundo vazio e ninguém As pessoas falam assim Mas como o mundo dela vazio com tanta gente ao redor, né? Você sabe aqueles momentos onde você tem todo mundo Você pode ter seu filho, sua filhinha Você pode ter seu marido, sua mãe, seu pai, amigos No meu caso, você pode ter muitos fãs Mas sabe aquele momento onde você fala assim Ai, que vazio Esse momento é onde Jesus tá falando assim Olha pra mim Eu também existo E foi nesse momento de um vazio Sem tamanho de um oásio mesmo Que eu consegui enxergar um Jesus Que eu achava que eu tinha Mas muitos conhecem Jesus De ouvir falar Mas hoje eu posso ver Jesus na minha vida Ele é o meu melhor amigo E eu, por mais Ai, Jesus é maravilha, vai Vai